Olá, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vindo novamente ao canal Sato Maraipos. Eu sou a Dani Cavalarias, uma tecnista. E o nosso papo de hoje é a respeito de redondel. Então, o redondel é um local muito bom para a gente trabalhar cavalo. Porque ele é um local que delimita o espaço. Ele faz com que você consiga interagir melhor com o seu cavalo. A gente vai estar aqui falando para você como é que você poderia fazer um redondel na sua casa de uma forma simples e o que a gente fez aqui. Porque a gente está aqui em fases de construção do nosso centro de treinamento de cavalos. Então, é bem simples, mas é muito funcional. Então, a gente vai mostrar para você o que a gente fez. E muitas vezes pode ser interessante para você fazer também. Então, a gente vai estar mostrando para vocês alguns dos trabalhos que a gente consegue fazer com os cavalos. Que é o trabalho do cavalo em liberdade, o trabalho do cavalo em guia. E até mesmo montado. É um trabalho bem tranquilo com o cavalo para que ele se sinta mais livre. Sem você ter que ficar pegando muito na rédea, fazendo controle de velocidade. Trabalhar realmente o relaxamento do cavalo. Então, pessoal. O nosso redondel aqui a gente pensou em fazer em 18 metros de diâmetro. Ou seja, 9 metros de raio. A distância entre os palanques, eles estão com 2,40 metros entre um e outro. E a altura de 1,55 metros. E a gente pensou em fazer 18 metros para que o cavalo na circunferência dentro aqui do redondel. Ele percorra aproximadamente 50 metros em cada volta. Então, essa que é a ideia. Então, vejam aí que é um redondel simples, mas muito funcional. E por enquanto, nós colocamos 8 metros cúbicos de areia média. E como vocês podem ver aí, não foi feito nenhum sistema de drenagem. Somente a terraplanagem mesmo com uma leve inclinação para evitar a parada de água. O acúmulo de água. Então, se você ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever, de comentar e compartilhar. Porque, às vezes, alguém está precisando dessa informação também e pode ajudar. E lembra de curtir aí, que ajuda o nosso canal também a crescer. Tamo junto. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.